Hoje, dois tempos completamente diferentes, né, um resultado de 4x1 no primeiro tempo e aí na segunda etapa algumas dificuldades e dois gols tomados. Queria que você analisasse essa diferença, né, dos primeiros 45 minutos e dois segundos, do segundo 45 minutos. É bem distinto, né, no primeiro tempo nós vimos com a estratégia de dar bola para o adversário em alguns momentos e treinamos essa estratégia durante uma boa parte da semana e conseguimos executar ela muito bem, fizemos dois gols de construções ofensivas e dois gols de transição ofensiva. Então, é fruto do trabalho, bem executado durante a semana e sofremos um gol no primeiro tempo, mas mandamos, temos um primeiro tempo muito bom. E no segundo tempo, nossa equipe sentia um pouco, não sei se foi a viagem de 7 horas, 8 horas de viagem, muito calor, muita tensão, muita pressão crescida, mais 8 minutos de atleta, com 3 pênaltis dado pelo árbitro, algo que é muito inusitado, um árbitro dar 3 pênaltis em uma partida em um tempo só. E isso aconteceu, isso agora mexendo também com emocional, tivemos um desgaste muito grande e tivemos que saber controlar o jogo sem tê-la, como é de costume o Atlético fazer. Mas, então, de parabéns por ter suportado a pressão que foi, tanto do árbitro, como a pressão da torcida, acho que foi o recorde aqui de público, eles nunca tiveram isso aqui. E como é bom que eles estão aprendendo, vencendo. Isso é bastante interessante para toda a entidade. Agora, Wesley, falando do ataque que funcionou hoje, muita gente falava no começo da temporada sobre esse ataque, você teve 3 peças fundamentais, o Romulo participando muito, fazendo gol, o Jader também, o Julimar. Então, eu queria que você falasse desses 3, que você tinha inclusive a disponibilidade de Bissoli, tinha outras peças no banco, mas você escolheu eles para atuar hoje. É, levando em consideração a nossa estratégia para o jogo, você esqueceu de mais um atacante aí, tinha Daniel também, que é atacante, jogando de falso aula, de ala, quando estávamos na organização defensiva, principalmente na média e na baixa. Então, nós, às vezes as pessoas falam assim, ah, jogar com 3 zagueiros é retranqueiro, é time que joga só para defender. Eu acho que o mais importante é o comportamental desses atletas. Então, se você conseguir fazer com que os meias, os atacantes, os jogadores que têm qualidade técnica aqui no Brasil, a ter consciência que ele também faz parte do processo defensivo, quando a equipe está sem a bola, você consegue ter êxito no que nós fizemos e esses atacantes conseguiram nos responder muito bem no jogo de hoje. Agora as perguntas do Dorival Crespim, da Rádio Transamérica. Pois, Leio, tudo bem? Em relação ainda aos dois tempos distintos, no primeiro tempo, uma efetividade incrível, aliás, você deve ter cobrado muito, até levando em conta aquele início de campeonato em que a equipe não conseguia fazer os gols, apesar de chegar muito. E em relação ao segundo tempo, qual a lição que fica em meio a essa pressão e ao risco até do time da casa ter chegado ao empate? O risco é grande, mas esses atletas estão em fase de processo final de amadurecimento para poder subir ao profissional. E ter vivenciado esse tipo de situação que eles vivenciaram hoje aqui foi fantástico, porque com certeza eles vão evoluir com isso. E que bom que eles estão aprendendo e evoluindo com a vitória. Poderia ter sido um empate, poderia ter sido uma derrota. Nós fizemos um primeiro tempo muito bom. Diferente do que foi também no jogo passado com o do Operário. Fizemos um primeiro tempo muito ruim e melhoramos no segundo tempo. Então, assim, é tentarmos ajustar para que essas extremidades não fiquem tão claras no jogo de futebol. Que ela possa ter um pouco mais de equilíbrio e que nós possamos fazer um jogo mais equilibrado. E que tenhamos a capacidade de controlar o jogo, de diminuir a velocidade, de entender o que o adversário está querendo para poder tirar proveito. Gostaria que você falasse um pouquinho do próximo adversário agora, o Londrina, no mata-mata. E até por curiosidade do torcedor, você já tem uma projeção, o que se diz, aproveitamento de alguns titulares também nesse mata-mata a partir de agora? Ah, não. Não chegamos a conversar nada sobre esse assunto. A ideia que eu tenho, quer dizer, a informação que eu tenho aqui vai ser essa mesma equipe que está aí. Mas, obviamente, nós vamos sentar junto com toda a parte de diretiva do clube para ver o que eles também pensam. E vamos trabalhar durante a semana. Não sabíamos até agora, até o fim das partidas, quem seria o nosso próximo adversário. Então, assim, agora a gente vai trabalhar. O Londrina é uma equipe que está vindo num momento aí de mudança de treinador. Estava com um treinador e acabou perdendo a Copa. Foi eliminada a Copa do Brasil e teve uma mudança de treinador. Se não me engano, quem está agora é o Edinho. Não sei se é interino ou se é efetivado ainda. Mas nós vamos estudar, ver se houve alguma mudança de comportamento, mudança de equipe do jogo que nós fizemos contra eles na primeira fase. Então, é o que nós vamos trabalhar durante a semana ainda. Para finalizar a coletiva de hoje, vamos às perguntas da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Estou conversando com você e perguntando com relação à questão da parte defensiva, né? Porque hoje você jogou com o Lucas Alta, se não me engano, desde abril do ano passado. Ele não jogava uma partida como titular. Passou pela lesão, retornou gradativamente. Você não pode contar com o Passão hoje, que foi em Curitiba tratando. O Lua Patrick, que jogou lá no do Alta, o João Piali, que contribuiu ali também. E parece que a consciência desses atletas dentro da estrutura defensiva do time foi extremamente perfeita, apesar, claro, dos gols sofridos. Você pode falar para o torcedor com relação a essa construção defensiva do time? A consciência que eles tiveram dentro da partida, da missão que eles tinham que cumprir hoje aqui? Tá. O treinador precisa ter uma boa capacidade de convencer os seus atletas que a sua ideia é a ideal. Ou uma ideia para o jogo, ou uma ideia para o jogo, o campeonato, ou para a temporada. E isso cabe a mim, ter essa capacidade de fazer com que eles entendam que pode jogar e pode fazer o bem coletivamente para a equipe, para que nós possamos ter um bom resultado. Então, foi isso que nós fizemos, foi isso que eu busquei fazer com eles. Independente de A, B ou C que está jogando, eu tenho que montar uma equipe para poder jogar o jogo no final de semana. E o que eu tenho em mãos é o que eu vou buscar fortalecer, claro, dentro de cada característica que eles têm a oferecer. O Walter é um jogador que está há muito tempo voltando de lesão. Sentiu um pouco o jogo, mas teve que ser guerreiro, porque eu tinha só 17 atletas para o jogo. E ele teve que ficar até o final, porque no final eu tive que fazer três zagueiros, empurrar o Vialli lá para a beirada. O Vialli é um jogador que não é lateral, mas consegue fazer três funções. Faz primeiro volante, faz zagueiro, faz lateral. Está de parabéns pela disponibilidade que ele se coloca para poder ajudar a equipe, para ajudar a parte coletiva, independente do ego individual, qual é a posição que ele vai jogar, que a sente melhor. Então, eles deixaram bem aberto, bem claro para mim, não, professor, veja o que é melhor para nós. E o que vai ser bom para a equipe, para quem é que nós possamos ter êxito na partida e conseguimos ter a vitória, independente da posição que eu vou jogar. Então, essa disponibilidade dos atletas, essa consciência, que nós estamos passando para os atletas, eles estão respondendo muito bem, independente, como eu falei anteriormente na resposta, na primeira resposta para a repórter que me perguntou, não importa muito se ele é meia, se ele é atacante, é interessante ele entender que quando ele está sem bola, ele faz parte do processo defensivo. Então, ele tem que fazer uma função para poder o coletivo ser fortalecido e termos resultado. Então, eles têm absorvido muito bem isso, têm contribuído bastante. Nós jogamos com a linha de cinco, hoje com o atacante fazendo isso, que é o Daniel. Nós tínhamos hoje cinco atacantes dentro do campo, basicamente, que vinham jogando. E nos três blocos diferentes de marcação, que é uma forma de jogar, uma forma de marcar, uma plataforma. Então, assim, eu não me apego muito se é 4, 5, se é 3, 4, 3 ou se é 4, 4, 2. O mais importante é o comportamento e o entendimento do jogo que o atleta tem. Até você já falou para a Marina, lá na primeira resposta da entrevista, Wesley, da questão mesmo da diferença, de tempos distintos, enfim. É inevitável isso também, pelo fato de você estar lidando e trabalhando com meninos, jovens, 18, 19, 20 anos, a questão de oscilar, a questão de aprender a suportar. A gente fala muito sobre isso, sobre isso. Isso é normal, dentro do contexto de um grupo de aspirantes, que você tem em mãos e esses gols sofridos no segundo tempo? Normal não é, não. A gente não pode encarar isso como normal. É algo que pode ser inevitável, mas não podemos também esquecer que são atletas que estão no seu último nível de formação, vai profissional. E nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. E como eu falei, que bom que eles estão aprendendo e ganhando. Ruim é quando você aprende perdendo, que dói mais, né? Então, assim, muito feliz por eles, por terem conquistado. Eu falei isso no Vestiário, parabéns. Vencer sempre é bom. E não esqueçamos que jogamos num estádio de um camado muito pesado, muito alto, num calor muito grande. Uma equipe qualificada também do outro lado, está ali classificada, ali, entre os quatro, se não me engano, né? E uma equipe que levou pouquíssimos gols durante o campeonato, se não me engano, não tinha levado mais de dois gols aqui dentro de casa, ou só um gol aqui dentro da casa deles. E nós viemos aqui, quebramos isso, acho que era a única equipe que não tinha perdido dentro de casa ainda, não perdeu nenhum jogo dentro de casa. Então, assim, isso para os garotos é um prêmio muito grande. É um reconhecimento de que eles estão no caminho certo, que eles batalharam, se integrarem bastante no jogo. E é como se fosse um prêmio. Então, fiquei muito feliz por eles. Óbvio que tem muita coisa para você ajustar. Futebol, até mesmo quando você ganha, você tem alguns pontos saindo aqui, que você tem que fazer correções e aperfeiçoar para poder ter um próximo, uma vida longa, né? Digamos assim, performar muito bem dentro da parte, dentro do campeonato, para nós chegarmos aí às finais.